O que me inspira? Bom, é difícil responder essa pergunta, porque... inspiração é um conceito que mudou há pouco tempo pra mim. Antes eu era um cara que me inspirava em tudo. E hoje eu entendi que tudo me inspira. Isso acontece justamente porque existe um filtro na nossa vida. Quando a gente se inspira em tudo, não existe esse filtro. Quando a gente se inspira em tudo, tudo aquilo que existe ao nosso redor é compilado dentro de nós. Só que quando tudo te inspira, você consegue filtrar, você consegue analisar as coisas que vão entrar em você e vão fazer parte do seu ser. E isso mudou muito na minha cabeça quando eu entendi que eu não preciso focar e ser inspirado em resultados dos outros. Porque muitas vezes eu vejo, cara, tem uma pessoa muito magra no Instagram, ou tem uma pessoa super bem sucedida viajando. E esse é o resultado de um processo que eles tiveram. Isso é resultado de algo que eles passaram a vida perseguindo ou tentando alcançar. E isso são hábitos. E é por isso que hoje eu foco e eu me inspiro nos hábitos das pessoas. Os hábitos que são saudáveis delas, porque são coisas naturais. Assim como a criatividade, assim como a inspiração, são coisas naturais. Por isso hoje, se eu tô numa floresta, ou se eu tô, sei lá, numa rua super movimentada, com buzina, cara, eu consigo me inspirar da mesma forma, da mesma maneira, nos dois lugares. Porque é algo que nasce de dentro de mim, só que é algo que veio de fora também. Então pra mim é uma colisão entre duas coisas. É aquilo que você é junto com o que as coisas são ao seu redor. E isso me inspira de uma forma gigantesca. E eu vejo hoje que a gente precisa, de qualquer forma, viver quem a gente é com os hábitos que a gente tem. Porque as pessoas que hoje te criticam, possivelmente são as que vão te copiar depois. Porque é aquele esquema, né? Haters gonna hate, hate, hate. But lovers gonna love, love, love. E a maioria das pessoas que me inspira hoje, elas não são famosas, elas não têm milhões de seguidores no Instagram. São pessoas comuns, pessoas que vivem as suas vidas, que alimentam pombos, que correm do trabalho, que criam seus filhos, pessoas que estão ao meu redor hoje. E é por isso que hoje eu consigo inspirar pessoas. Porque um dia eu decidi ser inspirado. E eu e tudo me inspira. Por isso que eu consigo inspirar tudo. E eu e o primeiro afin populário. E eu e tudo. E aí